Então o senhor converse com alguém e de repente vão pintar outra coisa. Mas toda vez que um adolescente vem e escreve na parede, o senhor vai e faz esses coraçãozinhos que o senhor está fazendo, isso aqui está virando um carnaval, essas borboletinhas, esses caminhãozinhos, pense um pouquinho, seu Lourinho. Então é melhor estar escrito... Coraçãozinho, pode. Então é... Isso não pode. Aí está escrito genocídio, pode. Genocídio? É, tu sabe o que é isso? Eu sei o que é genocídio, meu senhor. É, assassinato em massa, pode. Está escrito genocídio em todos esses coraçãozinhos? Não, não, em todos não. Essa borboleta estava escrito genocídio, meu senhor. Ali naquele caminhãozinho ali que o senhor fez estava escrito genocídio. Aí eu vim lhe perguntar como que a gente faz para pintar na praça. O senhor pare de me gravar. Eu sei que o senhor está me gravando. É uma autodefesa? Autodefesa, por acaso? Ele está me filmando, filho? Que tá. Deve estar me achando linda, né? Autodefesa, o senhor me filmando. Eu só lhe perguntei como é que a gente fala. O que é que a gente fala? É com o Vinícius Pegoraro? Vai lá falar com ele. É óbvio que eu vou perguntar para ele, porque se a gente pode melhorar aqui esse tubarão. Grave seu tubarão aqui, ó. Que obra-prima. O que tinha escrito aqui embaixo, meu senhor? Era genocídio? Era genocídio que estava escrito aqui embaixo? Então vamos pensar um pouquinho. Se a praça é pública... Dá licença, meu filho. Se a praça é pública, vamos fazer alguma coisa legal, em vez de ficar pintando o coraçãozinho no chão. Eu acho que é muito válido, que não tem que estar sujo mesmo. Quando o senhor estava só pintando as coisas, estava muito legal. Agora, no momento que o senhor resolve começar a desenhar a borboletinha, que o senhor desenha... Mas e por que as pessoas pincham as praças, então? Eu não sei por que as pessoas pincham as praças. Por que? Por que? Mas o que tinha aqui? Tinha uma pichação aqui? Tinha. Tinha uma pichação aqui, meu senhor? Aqui tinha uma pichação. Ali naquele carrinho lindo que o senhor desenhou, ali tinha uma pichação? Tinha, ali tinha. Eles sempre vieram pra praça, escreveram o seu nome, Joãozinho, mais Marcelinho, a Paula, mais Carlinhos. Aplauso, rebeldia, é bonito. Bom, meu senhor. Olha aqui. Aí é ponto de vista, né? Aí é ponto de vista. Por isso o país está... Por isso o país está desse jeito. Por isso o país está desse jeito. O que o senhor indica, Bolsonaro? Mamãe. Não, eu não agite, eu nunca fui a favor dele. Eu não tenho partido. Não tenho partido, isso é sempre a mesma história. Eu só vim lhe perguntar como é que fazia, porque eu estava sentada aqui esses dias olhando, o senhor não sabe, eu sou professor de artes. Eu estava sentada aqui esses dias olhando e aí eu resolvi... Tá, seu Helio, valeu, seu Helio. Eu resolvi pensar como é que a gente podia melhorar esse desenho, trazer tinta e melhorar esse desenho. Aí o senhor veio me agredir, veio me atacar. Eu não ataque ninguém. A gente, em vez de fazer isso, fazer uma borboletinha, a gente pensa em fazer outras coisas. Eu não ataquei ninguém. A gente teve um mural lá em cima, aí o senhor foi lá e desenhou um amor de mãe. Aí escreveu uma coisa em cima, o senhor falou, aí fez outro coração. O que que é? A ditadura do coração agora? O que? Mas pode ser, a ditadura do coração agora. Por que que é? Ah, ela nem deixa falar. Genocídio. Genocídio. O senhor matou uma borboleta aqui, meu senhor, no genocídio. Aqui o senhor matou um amor, deveria ser um coração desembartido. Hã? As árvores. Por que o senhor pintou as árvores? Esse dia meu filho esteve aqui com tênis novinho, eu estou com o tênis todo estragado. Para que que se pinta árvores, seu Lourinho? E para que que ele queria ir dentro da árvore? Pô, ele é uma criança, ele está brincando. O senhor é ridículo me perguntar isso. Ah, mas eu sou ridículo. Ô, senhora, em primeiro lugar, eu sou ridículo porque pintei, tá, rapaz? Eu gravei ali, para que que o senhor pintou a raiz da árvore, seu Lourinho? Qual é a ideia de se pintar a raiz de uma árvore, seu Lourinho? O senhor pega a tinta e vai fazer coraçãozinho no quarteirão, então ficou até bonito no chão ali. Né? Vai pintar a raiz da árvore, seu Lourinho. O senhor pergunte para um biólogo, o senhor pergunte para os caras aí da agronomia, se é legal pintar a árvore. Se tem alguma coisa produtiva, alguma coisa de boa e pintar uma árvore. Além do senhor estar gastando a tinta e estar prejudicando a árvore. A tinta é o que comprei? Não interessa. O senhor está desperdiçando. A tinta o senhor comprou, mas a tinta, a tinta, ela estraga o planeta, o senhor não sabe. O senhor que sabe o que é genocídio, deveria saber. Né? A tinta, ela é derivada de petróleo, meu senhor. O que que eu sei é jogar lixo, que eu junto um monte de lixo aí. É horrível, é ridículo. O senhor pode ter certeza que eu não vou jogar. Que eu não vou jogar. Tá? Agora eu só vou lhe pedir uma coisa. Eu também posso falar. Eu vou colocar umas poesias pelas árvores. Se o senhor tirar, aí a gente vai comprar briga. Porque se o senhor pode fazer borboletinha e coração, eu também posso fazer papéis e colar poesias nas árvores. Eu posso falar também. Até porque a praça é pública, senhor Lourinho. Eu nunca disse que não podia. Ah, o senhor disse que não podia. Um dia teve gente colando uns papéis de poesia pela praça. Lembra? Colado. Não estou falando de pichação não, meu senhor. O senhor acha belo o serviço pintar as árvores de branco? Muito belo. Belo? Ah não, então tá beijo pra vocês. Eu vou conversar com o Vinícius Pegoraro, que eu acho melhor. Vinícius Pegoraro. Pelo amor de Deus, Vinícius Pegoraro. Beijo. Não, mas me veio aqui foi ofender que eu tava botando no coração. Se escreve coisa lá, se escreve, cadê a cultura que tava aqui? Eu vou lhe dar um caderno, um bloquinho, um negocinho de lápis de cor, seu Lourinho, pro senhor desenhar suas borboletinhas e seus corações aqui em casa. Não sei, de repente, só não me deram. Eu vim falar com o senhor Lourinho sobre como que a gente fazia a senhora diz que agora se descoberta.